Mas antes eu quero conversar com o Rodrigo Lemes, ele que também está nesse caso desde o início. Contei um pouquinho aqui, né, Rodrigo? Mas tem muito mais, principalmente depois dessa coletiva que a gente já acompanhou hoje com o delegado, que muita coisa, há muitas pontas soltas ainda estão sendo ligadas aqui, né? A gente vai voltar já já com o André Rosa. Ô Nicole, é verdade, viu? São vários detalhes que a Polícia Civil agora está apurando com a prisão do Bruno. A polícia vai conseguir levantar elementos, saber ali a dinâmica, como que essa vítima foi surpreendida, há quanto tempo esse crime estava sendo planejado, quem cometeu o que, quem atirou, quem levou o corpo para o local, a função de cada um, a participação de cada um. E, Nicole, a concorrência até tenta, mas cobertura policial, DF Alerta domina. A nossa equipe tem trabalhado desde o início das investigações, Wagner Relâmpago, Lucas Moble, toda a nossa produção, nossos repórteres empenhados, levantando detalhes em contato com as nossas fontes policiais, em contato com a família, em contato com amigos, separando aquilo ali, o que é informação, de que é especulação, e tudo aquilo que nós adiantamos aqui está se confirmando aí durante a investigação. No dia que o corpo foi localizado, nós falamos aqui da possibilidade do envolvimento do filho do Sr. Jacob, até porque o corpo foi encontrado na chácara dele, uma chácara, inclusive, que alguns dias antes teve uma festa, onde a família estava ali comemorando, festejando, o Sr. Jacob estava nesse local, e alguns dias depois foi jogado nesse local na tentativa ali de eliminar o corpo. Só que, graças a uma denúncia anônima, uma pessoa que sentiu um odor muito forte, ele acionou os policiais, os policiais então foram verificar e encontraram o corpo. A partir daquele momento, a investigação já tomou um novo rumo. A polícia civil, que até então tratava como um desaparecimento, já começou a tratar como um homicídio. E o principal motivo dessa morte é que teria causado essa ambição, Nicole, a ganância de pessoas que não se contentavam com o muito que já tinham ganhado. Porque até agora, em dinheiro, já são 750 mil reais que foram passados para os dois principais suspeitos. Só que ainda tem outros negócios. O Sr. Jacob tinha um negócio na Cidade Ocidental de transporte, um contrato com a Prefeitura Municipal da Cidade Ocidental de transporte de crianças. Estava tentando fechar um contrato também em Plana Altina de Goiás. E tinha outros negócios, tinha também imóveis alugados, ou seja, uma pessoa que trabalhava, que movimentava uma quantia vultuosa ali mensalmente. E isso, comissou, despertou o interesse das pessoas ligadas, pessoas próximas que tinham a confiança, e acreditando que iriam ficar com esse dinheiro, dominar a situação ali, administrar todo esse patrimônio. Eles planejaram e executaram esse policial militar aposentado. Infelizmente, um trabalhador da Polícia Militar do Estado de Goiás, que tantas vidas salvou, acabou sendo morto, né, Nicole?